Fazendeiro rico tem a vida boa, ele mata galinha, sapeca, leitoa E bota na mesa e convida a patroa Tem dinheiro a juro, pode andar à toa Enquanto é de manhã cedo ele vai pro chiqueiro Dá mil escapado e volta de lá Café tá coado, macho tá riado Toca o pé no estrilho e vai tratar do gado Põe o sal no coxo, o gado tá lamendo Repica o berrante, o gado tá descendo Manteiga no lombo que tá derretendo Tem dinheiro a juro que tá só rendendo Ele tem muita fazenda a vender Não vende, renda, é uma renda dadada e não dá Vai guardar os bois e ver o lucro que dá Fazendeiro rico tem a vida boa, ele mata galinha, sapeca, leitoa E bota na mesa e convida a patroa Tem dinheiro a juro, pode andar à toa Enquanto é de manhã cedo ele vai pro chiqueiro Dá mil escapado e volta de lá Café tá coado, macho tá riado Toca o pé no estrilho e vai tratar do gado Põe o sal no coxo, o gado tá lamendo Repica o berrante, o gado tá descendo Manteiga no lombo que tá derretendo Tem dinheiro a juro que tá só rendendo Ele tem muita fazenda a vender Não vende, renda, é uma renda dadada e não dá Vai guardar os bois e ver o lucro que dá Ele tem muita fazenda a vender Não vende, renda, é uma renda dadada e não dá Vai guardar os bois e ver o lucro que dá Ia-hoo! O maior prazer na vida Eu estou acostumado Abraçar moça bonita E dançar o rasqueado Carregar o dinheiro aos máximo Pra viver sempre folgado Leço branco no pescoço Trinta e oito niquilado Se me chama um fazendeiro Digo, sou remediado No piquete eu tenho tropa Na invernata tenho gado Na garagem um automóvel Na cidade um sobrado As garotas carinhosas Vivem sempre a meu lado Não tenho nada Não posso ter O que eu tenho Tá apenas pra viver Não tenho nada Não posso ter O que eu tenho Tá apenas pra viver O maior prazer na vida Eu estou acostumado Abraçar moça bonita E dançar o rasqueado Carregar dinheiro aos máximo Pra viver sempre folgado Leço branco no pescoço Trinta e oito niquilado Se me chama um fazendeiro Se me chama um fazendeiro Digo, sou remediado No piquete eu tenho tropa Na invernata tenho gado Na garagem um automóvel Na cidade um sobrado As garotas carinhosas Vivem sempre a meu lado Não tenho nada Não posso ter O que eu tenho Tá apenas pra viver Não tenho nada Não posso ter O que eu tenho Tá apenas pra viver Não tenho nada Não posso ter O que eu tenho Tá apenas pra viver Não tenho nada Não tenho nada Não tenho nada Não tenho nada Não posso ter Eu tenho nada Não tenho nada Então, eu tenho nada A ver Em cima Quang Tu Tu Legenda Adriana Zanotto